Olá, Logista, tudo bem? Hoje eu vim te contar o top 3 de ferramentas para gestão de tarefas e projetos. Vamos lá? A primeira é o Todoist. É uma ótima ferramenta para você organizar suas tarefas mensais, semanais e diárias. Ela é ótima principalmente para você usar individualmente, não em equipe, porque ela te dá gráficos de produtividade, ela te dá o que você precisa fazer ou não, e te ajuda a gerir melhor o tempo para você conseguir fazer tudo o que você planejou para aquele dia sem perder o foco. E ela é gratuita e tem uma versão paga também, mas a versão gratuita atende muito bem. A segunda é o Trello. Essa é uma ótima ferramenta para gestão de projetos principalmente. Lá dentro você cria um quadro com diversas colunas, onde você pode definir donos para cada tipo de ação, colocar deadline, checklists e muito mais. Ela é ótima para quem tem duas ou mais pessoas na equipe, e a gente usa bastante aqui, e ela é gratuita. A terceira é a Asana. Ela é uma ferramenta de gestão de projetos e tarefas. Ela é bem parecida com o Trello, só que ela é um pouco mais complexa e completa, digamos assim. Então, se você já tem um negócio muito mais estruturado, com uma equipe bem grande, vale a pena você usar, porque ela vai te dar um roadmap de ações a serem feitas e quando elas serão entregues, e fluxogramas. Além disso, ela é uma ferramenta paga. E esse foi mais um vídeo da série Top 3, e se você gostou, clique em curtir, e se inscreva no canal para receber notificação dos próximos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho